Pessoal, nós da TV Portal Centro-Oeste estamos visitando os estandes aqui do Chiro de Negócios da Soloflex Ferramentas, um parceirão nosso aí. Um abraço para o Mauro Filho e toda a sua equipe, Mauro Pai, Gilberto Gerentes. E eu estou agora aqui no estande da Maquita Ferramentas. Quem nunca usou uma ferramenta da Maquita, né? Eu lembro dos pedreiros que iam trabalhar às vezes nas obras que a gente estava fazendo, sempre tinha lá a Maquita. Eu estou aqui com o Maico. Maico, há quanto tempo a Maquita está no mercado, você sabe? A Maquita está no mercado há mais de 50 anos aí, com a vasta linha de ferramentas, desde o profissional que a gente chama hobby de luxo, né? Até o industrial. Então, a Maquita hoje diz que para cada problema que você tem, ela tem uma solução. Hobby de luxo. Sabia que é a primeira vez que eu ouvi essa palavra, mas já deu para entender? É o cara que tem o hobby e tem o luxo de brincar de vez em quando com essa ferramenta, é isso? Isso. Então, é uma máquina que vai atender esse cara e também ele vai conseguir fazer diversos serviços. É uma ferramenta completa. Ótimo. Eu estou vendo aqui, vocês têm furadeira. Qual mais ou menos, qual as ferramentas que mais saem aqui? Ah, a gente tem uma linha a partir da furadeira, a Serra Mármore, que os nossos concorrentes ficam até bravos, né? Que é conhecido como a Maquita, né? Todo mundo conhece a Serra Mármore, Martelete. Nós temos cooler, que é uma geladeira que esfria até menos de 18 graus, esquenta até 60. É esse aqui que é o cooler? Não, esse não. Esse aqui é um kit de colheitadeira, que é um sucesso aqui na nossa região, que vem com aquele soprador, mas a chave de impacto, quatro baterias e para dar manutenção na colheitadeira, limpar a colheitadeira. É uma máquina que não precisa de fio, porque ela é a bateria, então o operador pode estar lá no meio da plantação, que ele vai conseguir usar ela. É uma máquina show de bola. Ah, muito bom. Esse kit de colheitadeira não apareceu por acaso, não tinha nem programado. Mas já que você falou do kit de colheitadeira, que é uma coisa aqui da nossa região, o Maicon, o que custa hoje esse kit de colheitadeira e qual que é o desconto dele aqui nesse evento da Solo Flex? Ó, o valor é mais com os meninos lá, dos vendedores mesmo. A gente está aqui para demonstrar, para o cliente conhecer, pegar a máquina, saber que vai atender ele, mas a Solo Flex hoje está com desconto muito bom, que eu mesmo não tinha visto ainda. Então o preço está bacana. Precisa vir aqui conferir, bater um papo com os meninos para levar para casa e ter satisfação aí. Muito bem! Está falado aí, muita ferramenta mesmo. E essa cor da maquita, né? É interessante, né? É um verde? Que cor é essa? É um verde maquita. Ah, até o verde agora é verde maquita? Isso, é um verde maquita. E eu achei interessante você falar que como é que a Serra Mármore, que nem aquele negócio do bombril, não é palha de aço, é bombril, né? Agora a Serra Mármore de vocês é maquita. É, todo mundo chama a Serra Mármore de maquita, o pessoal fica até bravo. Chega na loja e fala assim, me dá uma maquita, aí todo mundo já sabe o que é. É, todo mundo já sabe o que é a Serra Mármore. Muito bom! Marco, valeu, obrigado por você, sucesso aí. Obrigado, foi um prazer. Vem conferir as nossas ofertas aqui na Solo Flex. Fui!